Queira o céu, mas o céu não recebeu, o céu rejeitou, rejeitou a Jesus o Filho de Deus Amando mais o pecado, amando mais a fabricação, amando mais o adultério, amando mais a prostituição E diz o seu crente, renúncia, o evangelho se chama renúncia Renúncia do pecado, renúncia do alcoólico, renúncia da formicação, renúncia de tudo aquilo que afasta o homem e a mulher do pecado Como eu posso me calar, se um dia eu estava lá, também satisfazendo os desejos da minha carne A Bíblia diz, nega-te a ti mesmo, vem e segue-me Jesus diz, e terás o tesouro no céu Todos nós pecamos, eu peco por palavra, por pensamento, por olhar Mas de uma coisa eu tenho certeza, que o meu Redentor vive Que renunciei a tudo que eu mais amava, tudo que eu mais gostava, tudo que o meu corpo mais desejava Foi necessário a renúncia, para que eu pudesse ser uma nova criatura Não porque haja justiça em mim, não porque eu seja santo ou bonzinho Mas simplesmente por causa da renúncia Renunciar não é fácil Mas Jesus diz, no mundo terás aflição Mas tenha boa ânima Porque eu venci o mundo E vós também vencereis Essa é a promessa de Deus Para mim e para a tua vida Ele diz, muitas são as aflições do justo Justo entre aspas Porque uma vez justificado por Deus Por Cristo, aliás Temos paz com Deus E o seu sangue É quem nos purifica de todo pecado É o sangue de Cristo Não é religião Não é adventista Não é batista Não é sembraia Não é Deus e amor Não é congregação É o sangue de Jesus Que nos purifica de todo pecado Que você possa entender O valor que tem a tua alma Tá difícil Hora que melhora Tá difícil Hora que melhora Tá difícil Renuncia Ao pecado Que tão de perto Te rodeia Só mediante a renúncia É que poderemos Alcançar A vida eterna Ah, mas eu sou religioso Pregador Todo sábado eu vou na igreja Eu sou religioso Pregador Todo domingo eu vou na missa Que religião é essa? A Bíblia diz que Satanás ele cegou O entendimento dos incrédulos Incrédulo não é aquele que crê não Aquele que não crê não Incrédulo é aquele que não obedece O diabo cegou o entendimento dos incrédulos Para que não lhe resplandeça A glória de Deus e o evangelho de Cristo Jesus Ele cegou o entendimento das pessoas E as pessoas se dizem religiosas Mas a religião Ela separa as pessoas Ela divide E o amor une as pessoas Que amor é esse, pregador? Esse amor Está no Filho de Deus Glória a Deus Aleluia Santo é o Senhor Aleluia Que Deus possa abençoar a tua vida Que você possa ser guiada Guiado Pelo Espírito Santo de Deus Eita glórias Aleluia A Bíblia diz Não é minha palavra como um martelo Que me esmiuça a pedra Não é como um fogo A minha palavra Deus disse no livro de Jeremias A minha palavra é como um fogo Como um martelo que esmiuça a pedra Essa pedra é o teu coração Que você tem afirmado durante tantos anos Que você é religiosa Que você é religioso Essa pedra é Jesus No dia em que você negar a si mesmo E largar a televisão E largar o futebol E largar tudo aquilo que desagrada a Deus Certamente terás um tesouro no céu É aquilo que Deus falou Para uma servo de qualidade Nega-te a ti mesmo Toma tua cruz e me segue Quantos largaram seu esposo Largaram sua esposa Por causa da religião Nunca perdoaram Tem dentro do fundo do seu coração No fundo da sua alma O rancor guardado E não pôde receber O amor da verdade Para se salvarem Foi o que Deus falou Porquanto Não receberam O amor da verdade Para se salvarem Com todo o engano Eles foram deixados Se deixaram levar Pela malícia Pela podridão Pela lama Pela rapina do pecado Amém Da religião Amém Que Deus possa te dar Uma nova chance Que você possa entender Que para ser salvo É necessário negar a si mesmo Amém A Deus Aleluia Amém 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 Obrigado.